Olha só, camuflagem de areia! E eu tô com um desafio aqui pra vocês, que vocês têm que deixar o like antes de eu pular na água. Então vocês vão ter que ser muito rápido, porque eu vou correr e pular. Um, dois, três... Pulei. Quem deixou o like? Duvidou quem deixou o like, porque é muito difícil. Agora só tem que esperar a Bela, porque eu não sei onde ela tá. Ela falou que ia vir aqui brincar comigo, mas ela não apareceu. Não era nenhum, onde está voando? Ela tá voando numa vassona! Bela! Ai, peraí, que eu acabei de fazer minha carteira de motorista de bruxo. Ela tá voando de vassona, olha lá! Olha lá! Cuidado pra não me acertar! Você vai acabar me acertando, maluca! Vem aqui pra gente brincar! Brincar? Brincar de roleta. Ih, dessa vez eu vou ser... Oh, meu Deus! Tadinha dela, tadinha! Ai, que vem aqui a minha manobra! Ai, está sendo sozinha! Como que é o nome dela? É automática, o nome dela é... Automática? Oi, automática! Você é muito descabelada! Hã? Nada a ver! Bela, olha só! A gente vai brincar de roleta hoje! Hoje eu propus! Hoje eu... Pus? Ih, está machucado! Propus! Tumor! Bela, canta a música do Se Inscrever-se! Tem música? Tem! Vai, faz, ó! Eu vou fazer a base de pitch, ó! Tá, tá, tá... Ah! Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Pronto! Não cantou nada! Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Deixa eu fazer o beat, então, vai! Tú, tá, tá, tú, tá... Se inscreve e ativa o sininho no canal pra ser bem legal! Convenci, né? Eu fui super convenciente! Você é muito Já queimpo Cortei a papel Perdeu, moça E agora você primeiro Tá bom, eu quero saber do que é essa roleta Porque a gente não sabe ainda Ah, é verdade, você que chamou Gira, 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 gira Tá bom, bora Yellow Yellow? Vai, você que pega o yellow Pra mim Tá com o chapéu da boca Eu acho que é de adivinhar, então eu vou ficar descosta Ai, meu Deus Eu já sei o que é Você que vai ter que adivinhar, doido Pode colocar? Não veio de traquinagem Eu tenho que O que é? Qual que é a dica? A dica é É? Ai, meu Deus Vai ser muito fácil Tá, no começo tem que ser fácil Coringa Mas é o que? Como que eu vou saber? Ué, Coringa Ó, pela... Ué, Coringa é o que? O que que é? É uma pessoa? É um MC Uma... Ah, uma MC Coringa É a MC... Quem que é? Vocês sabem o que é o nome dela? Um pedaço de uma música Canta Ai, é muito fácil Cantar Porque eu não sei É da Alequina Que é os vilões Coringa MC Alequina MC Bela MC Alequina Peraí Peraí Esqueça de costa É que eu fui rir Bela 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 Bugou, né? Tá, um a zero Zero a zero, na verdade Agora vai lá girar Pega lá Ai, eu tô muito boa A nossa besta Pega você Vai, ai, salta girando Ué, não vai parar nunca não? Recive Tá bom, para Uh Ali no... No roxo Vai lá quebrando Vai quebrando No rax Isso aqui pra mim é a cor de suco de uva Uou, tô usando a sua vassoura Sem vergonha É difícil de controlar É, tem que fazer motorista Carteira Pronto, pronto Estacione Ah, ela me derrubou Vai lá, Recive Tá bom, tá bom, tá bom Eu tava trolindo Pode ser, já pegou É difícil Mais ou menos É, deixa eu ver Ele é um menino Não, não É só isso Foi besta Tá, eu vou cantar o pedaço da música Tá, vai Porque ele está navegando Ah Pera, deixa eu lembrar o nome dele MC MC Pedrinho Virei Acertou Olha o tamanho dele O que aconteceu com o tamanho e a sobrancelha dele Deixa eu colocar aqui Tá cortada Gente Crente Eu quero quase o olho do menino Vocês adivinharam se que era o pedrinho Vamos lá Ah, vocês estão vendo a minha tela, né Me dá aí o bal aí, ó O bal aí, ó Pronto, agora eu vou girar Vai Gira, gira, gira Blue Blue, blue, blue Vamos só ver se eu adivinho Porque está 1 a 0 para a Bela Ela está na vantagem Blue, qual que é o blue para você? Ah, esse aqui é o blue para você Ela está na vantagem Eita Vai lá Esse aqui, beleza Posso falar já? Vamos ver se vocês adivinham Pode falar De novo, de novo, de novo Que eu não entendi Olha a risada dela Ah, eu sei O que que é? MC Lomba Não, é loma, loma, loma Será que é? Olha, será que é? Não sei Canta de novo para ver se eles adivinham Vamos, tá? Chuta aí, comenta aí É E é ela mesmo Coitada Cadê as gêmeas da lacração? Gêmeas da lacração Tá, acertei Está 1 a 1 Mas só tem que estar na vantagem Ai, está girando, girando Para Blackson Blackson Vamos ver quem quer Quebrar o Blackson Está tudo empatado, né? Por enquanto Está empatado Só que você está na vantagem, né? É A loma está conversando com o Pedrinho Será que vai rolar alguma coisa ali? Não sei Coloquei, não olhe Tá Ixi Dá dica de música ou de outra coisa? Do que você quiser Pode ser de música também E aí? Deixa eu pensar Vai, pessoal Amor Amor? É o MC do Amor Ai, eu sei Como que é o nome dele? MC Bruninho? Virce É O que que foi? É ele Por que ele está aparecendo por esse diário? Por que? Porque é a roupa que ele usa É? É? É Maluca, velha Ai, tadinho Tá, deixa eu Cadê o arco? Ai, você Aqui, ó Uhul Vai lá, que só tem quatro coisas Tira, 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 tira Pera Tira, tira, tira É o Red Redson Eu até me engolei É o Red E o Red E o Red Ah, esse aqui é muito fácil Quem que é? Eu vou dar uma dica que vai ser infalível Tá, tá começando a ficar difícil Tá dois a um pra você Pode falar? Meio difícil, aham Ele terminou o namoro ontem Ih, mas eu não vou saber Você sabe sim que eu te falei Ah Ele quer beber Ontem que no caso É o MC Kevinho Ontem que no caso Não é ontem de verdade Porque MC Kevinho Esse vídeo não vai sair hoje É ele mesmo Olha, ele tá falando Quer casar comigo? Ah, sim, sim Tadinho Sinto muito, viu, Kevinho Ah, cadê o meu negocinho? Ah, tá aqui Agora eu sou idiota Estamos empatados O primeiro MC que eu joguei fora Para Coloco Orange 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 Deixa eu quebrar o orange Pula dois E colocamos Dá um olhe Ih, pode dar dica já Ih, é difícil Ih, é difícil Ovelha Ovelha? Uhum Esse vídeo já tava zoando Essa dica foi boa, né? Ovelha, pronto Ovelha Tenta pensar Amor, isso não vale O que a ovelha tem? Dá pra Ah Não, eu dei uma dica muito fácil Agora Você praticamente Deu a resposta O que que é? MC Long Dá, dá, dá Eu nem sei que música que ele canta, gente Qual que é a música que ele canta mesmo? Não Catuaba? Não Não É o Jerry Vai, daqui, daqui, daqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você tá com quantos? Eu tô, sei lá, com quantos Eu acertei três Você acertou três e eu acertei dois Vai Você tem que raias pra me ganhar Vai, fala Fora O Green, claro É o Ciano Deixa eu pegar pra você Ah, eu já pego o teu Não coloca, não Nossa, esse é difícil Não coloca, não, tá? Aham Esse é muito difícil, Steve O teu vai ser o Green Green Gente, vou até pesquisar aqui Deixa eu ver se é esse Pode ser Ih Não olha Fica de costa, tá? Tá Nossa, Steve Vai ser muito difícil pra você acertar Esse vai ser que tem que ter uma dica muito difícil Ih, o teu, coloca aí Nossa, eu vou dar duas dicas pra você Coloca aí Colocou? Peraí Você tá olhando pra mim? Não, parei de olhar Peraí Deixa eu botar Abutei Abutei Abutou? Abutei Posso dar dica? Pode Ah, daí eu dou dica e daí você dá dica É Deixa eu ver Toda criança gosta Toda criança gosta? Pronto, a dica mais difícil MC Toda criança gosta? É, o nome dele é uma coisa que toda criança gosta Grande, Steve Tensa Toda criança gosta Bebê, criança O que que criança gosta? Gosta de doce, comer Quase Você ia falar Gosta de Brinquedo Ah Ah, não Agora dá dica do seu Dá dica do seu Dá dica do seu Ai, o meu é muito difícil Fala Eu vou dar duas dicas pra você Porque é muito difícil E eu quero que você acerte Vai É uma mulher Uhum E tem o cabelo azul Eu sei Eu acho Você sabe já? E se você for lembrar da época que a gente era criança Tinha uma que tinha o mesmo nome dela Só que ela quebrava o barraco Pronto, falei Ah, eu sei É Missy Tati É, porque tinha Tati quebrou o barraco E a Tati Zaki E essa Tati Zaki tem cabelo azul É Zaki, né Zaki Ó o brinquedo Ai, você deu uma dica muito boa Viu, é Olha, eu ia falar o nome da música da Tati Zaki Mas a Bela ganhou Eu ganhei? É, porque eu errei o primeiro Mas por quê? Ficou empatado, Dona Não, não ficou Eu errei o primeirinho Você errou o primeiro? Uhum Qual que você errou? Era um MC Nem lembro que MC que era Ué, você acertou? Eu errei sim Então é onde? Então não sei Eu não sei Tá, agora eu vou te dar Aqui, ó Se você entrar aqui, você vira MC Aonde, Dona? Aqui, ó Aqui aonde? Ah, eu tô olhando pro MC Brinquedo Aqui, ó Achado que era você Entra aí E quando eu falar pra olhar pra cima, você olha Fica bem no cantinho Oxi Não olha pra cima ainda Tá doido, Steven? Um, dois, três Olha pra cima Pera Olha pra cima Ai, Steven Pronto Pronto Você queimou Era só uma trollagenzinha Bela? É MC Brinquedo Você quer namorar comigo? Não Pelo amor de Deus Não Não Tchau 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 Tchau